Fala galera! Rolé noturno aí, rapaziada! Tayo! Nosso amigo aí! Ui, carai! Munhoz! A porra! Tá aí a galera toda reunida! Não sei pra onde que eles vão! Nossa, tá massa hein! Quem disse que a gente não dá rolê noturno também? É nóis mano! NG é só o cano, CB300! Tá aí a galera! Calma, calma! Só o cano! Só o cano! A G16! Não sei se... Onde vai reto? Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tchau! 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 É isso aí galera A galera ainda tá meio perdida Onde a gente vai Tô tentando entender aqui Onde que os caras vai Ah vai abastecer Os caras vão abastecer é isso Ah tá E aí Diegão Bermesa Ô a gente vai pegar Lico A gente vai pegar 10 de novo Acho que sim né Dá uma aceleradinha lá daí Vou pegar uns 80 aqui Até o próximo vídeo